Gente, tudo bem com vocês? Iniciando agora mais um vídeo aqui pro canal. Pra quem chegou aqui e não me conhece, eu me chamo Michele Nunes. E hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês mais um pouquinho aqui da minha rotina. Quem tá me chamando aqui? Joãozinho. Então, gente, pra começar o dia já, hoje é domingo, vai vir minha amiga aqui na minha casa. Minha casa tá de perna pro ar. Aí, gente, eu acordei já cedo e tô aqui já colocando. Então, ontem eu deixei batendo umas roupas, vou virar a câmera. Eu deixei batendo essas roupas aqui, e agora eu tô tirando da máquina pra poder colocar pro varal. E Joãozinho já tá aqui, com a corda toda, né, João? Sai de cima da roupa úmida, filho. Filho, solta, tá cheirosa, mas solta, amor. Aí, gente, eu tô aqui na lavanderia, agora eu vou tirar as roupinhas aqui pra botar lá no varal pra secar. Ó, dá, aí, filho, pronto. Ele quer não, ó. Gente, ó como é que tá a cozinha, de perna pro ar. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha que bagunça. Olha, olha isso, gente. Aqui, eu fui inventar de fazer um bolo, eu sujei tudo isso aqui só pra fazer um bolo, que não ficou nem tão bom. Tá uma bagunça aqui na cozinha, mas como vocês podem ver lá, saiu um solzinho. Então, eu tenho que correr pra, pra, olha só, pra botar roupa pra lavar e aproveitar o sol, tá, gente? E é isso, gente. Eu vou comer um biscoitinho disso aqui. Olha o biscoitinho que meu esposo trouxe. Tá escrito biscoito de mentirinha no pacotinho. Parece uma massinha de bolo. Vou aqui, gente, agora. Olha o biscoitinho. Tchau, tchau. 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 Eles não podem ver a cama arrumada que ele gosta de deitar quando a cama tá arrumada, né, João? Sim. É. Ele subiu pra cama. Ele subiu sozinho. Ó. Gostoso. Ó, gostoso. Fala assim, oi, gente. Fala, oi, gente. Tá gripado, né, meu amor? Fala com o pessoal. Oi, gente. Ele não pode ver arrumado, porque ele gosta de bagunçar, ó. Meia cama de caroã e a de carros. Aí ele pulou pra cima. Né, gostoso? Não bagunça não, meu amor. Agora eu arrumar a cozinha. Olha que... Pode falar um palavrão, gente? Olha que beleza que a Gambá fez aqui. Tá vendo isso aqui? Olha. Ela fez uma imundícia aqui. Sujou tudo. Ó, meu esposo tirou o forro, porque ela sempre vem fazer ninho aqui. Daí elas somem. Aí, olha só o que ela fez. Olha, sacola. Caiu dele de cima, ó. É tudo imundícia que eles carregam pra fazer ninho. Não sei mais o que faço pra acabar com essa esgambá aqui. Porque é horrível. Elas sujam tudo. Não sei quais as doenças que esse bicho pode trazer. É complicado, cara. Um nojo. Um nojo isso. Lavou a massa sujeira aqui. Limpar. E lavar a luz. Limpar. Limpar. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal